Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um videozito para o canal, e galera, não se esqueça, já deixa o like, comente, compartilhe o vídeo, para mais pessoas estarem vindo assistir o canal e ajudar ele a continuar crescendo, e também, se você é inscrito ou está se inscrevendo agora com este vídeo, não se esqueça, clique no sininho para não perder nenhuma notificação, e também, nos comentários temos o link para o vídeo, para o nosso canal de lives, que é o do Twitch, claro, não se esqueça também, vá lá, assine para também não perder nenhuma live e nenhum conteúdo que esteja rolando aqui no canal, então é isso aí, vejo você lá no final do vídeo. Onde estão os outros? O que vocês fizeram com eles? Sua preocupação é admirável, mas já consegui se preocupar mais com você. Não sei se já percebeu, mas isso não vai terminar bem para você. Como assim? Eu achei que você bateu um pouco de um monte na cabeça, quero te seguir, e está próximo para esse seu traseiro fedido e patético. Bem-vindo de volta ao Xarada. Não tema, a sua amiga não sofreu nenhum mal. Mas antes que eu deixe você levá-la, adivinhe isso. Vim, 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 vim. Que tipo de pergunta só pode ser feita com reflexão? Ai, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Ora, ora, parece que você conquistou o direito de ver sua amiga, sua amiga. Ora, ela ficará surpresa como eu ao ver que você chegou tão longe. Ah, que bom, você voltou. O Ed não queria me mostrar que jogo de salão doentio ele tem por trás dessa porta até você chegar. Vou tirar você daqui. Desculpa, pareço estar irritada? Provavelmente tem a ver com o belo colar que Ed escolheu pra mim. Você viu? Ele explode. Espero que estejam se dando bem. Gostarão de trabalhar juntos se quiserem a chave escondida aqui. Nossa, que bizarro. Alguém andou lendo feng shui pra assassinos. Ótimo, super presa. Como se a coleira não fosse o suficiente. Batman e mulher gato, vocês dois nunca sairão daqui se não se ajudarem. Ah, olha, mais amiguinhos caseiros do Ed. Bem, prontinho, está resolvido. Você não é tão idiota quanto ele. Parabéns, mulher gato. Batman, você está ficando para trás. Ah, cavaleiro das trevas. Mal posso descrever como é prazeroso. Eu sou teu mais simples desejo. E mas... Peço perdão por não criar uma charada. Agora! Olha aqui, por que não descumpra essas antigas frustrações que nos muitos assistentes automatizados? Sinceramente, é muito bom ter libertado daqueles fortões mal-educados. Bem, parece que você conseguiu outra chave. Tá chave, tá chave, tá chave, tá chave, tá chave. Isso vai levar a noite inteira, não é? Ah, foi divertido. Pelo menos pude bater em alguma coisa. Como você está? Estou bem. Não preciso da sua preocupação. Só de ajuda. Tira. Se eu fosse vocês, não começaria a comemorar. Cavaleiro das trevas, meu próximo desafio pode ser encontrado sob o Heliod Memorial Hospital. Localização conveniente para quando desmaiar de exaustão mental. Tão mental. E aí, morceguinho. Quanto é que a mulher gato ficou assim, tão gata, que deve ter sido quando eu comecei a ver com os seus olhos. E aí, vai chamá-la pra sair? Ah, você não está mais na fossa por causa da Talia Albu, né? Para com isso já faz meses. Até as minhocas que comeram o corpo dela já nem devem mais lembrar dela. Você vai deixar passar essa oportunidade de viver um romance só porque eu explodiu os pulmões da sua ex? Olha só, uma dica, amigo doce. As mulheres odeiam quando você se lamenta pela ex que não conseguiu salvar. Eu estou vendo coisas. Não pode ser verdade. Quem amarraria um corpo numa parede? Cara, eu não consigo acreditar que eles tiraram todo mundo da cidade tão rápido. A gente tinha que fazer isso mais vezes. A gente tinha que fazer isso mais. Estou indo para a torre Wayne. Decodificando os protocolos de segurança do Cavalilho de Arca, poderíamos localizá-lo. Sim, acho que pode ser escondido dos senhores aprecios a ter uma surpresa. E o que essa coisa faz com os carros? Não vou ficar pra desconder. Ah, droga! O que você está falando? Isso te ajuda a aliviar, amigada? Antes de morrer. Você vai me matar? Era o que a gente estava pensando. Mas eu achei que era um refém. Vocês estavam esperando o resgate. Quem falou em resgate? A gente não quer grana. A gente pode pegar qualquer coisa que quiser na cidade. Amigo, isso aqui é entendimento. A boa e velha diversão. O que você é maluco? Que engraçado. O meu agente da colecional disse a mesma coisa. Antes de eu botar fogo, ok? Senhor Wayne, fico feliz por ver. Suas vestes não são adequadas para entrar pela entrada principal. Terminou de decodificar? Completamente. Todas as transmissões de rádio recentes da milícia e as coordenadas correspondentes já estão no seu computador. Obrigado, Lucius. Posso buscar a voz do cavaleiro de Arkham e determinar a localização da sua última transmissão. Identidade confirmada. Boa noite, senhor Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Brasil não morre. Esta noite. Examinando comunicações para achar a voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do cavaleiro vem da rede de túneis de Miyakami. Fico feliz em ser útil, senhor Wayne. Se o senhor sobrecarregaria as armas secundárias do batimóvel, o senhor estará forte como nunca. Excelente escolha. Prepararei agora mesmo. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda. Aliás, eu nem posso sair da cidade, mesmo que eu queira. Bruce? É a Vicky. Você está aí? Eu sei que você está ouvindo as suas mensagens. Olha, se for a respeito do artigo, a culpa é do Ryder. Não tive nada a ver com aquilo, eu juro. Me ligo, ok? Saudades, Bruce. Bruceino. Bruce, é Cassie. Você se lembra de mim, né? Olha, eu me diverti muito naquela noite. Você não tem nada a ver com aquilo que eu leio nos jornais. Enfim, me liga quando ouvi. Tenho duas amigas bem bonitas que estão loucas para te conhecer. Senhor Wayne, Lex Luthor falando. Peço desculpas pelo contato através de seu número pessoal, mas estou cansado de choquinhos. Lex Gother fez uma oferta muito generosa pela divisão de ciências aplicada da Wayne Tech, mas sua constante disponibilidade parece não ser uma agenda ocupada, mas um comportamento excessivamente anagônico. Vamos, encontre-se comigo. Sei que podemos chegar a um acordo. Um homem de gosto refinado como você não precisa de uma divisão de ciências aplicadas. Precisa de alguns bilhões de dólares. Bruce, é a Kate. Você vem para a nossa festa de noivado na semana que vem, né? Ninguém te viu nos últimos meses, Bruce. E você mesmo me ensinou a importância de manter as aparências. Você tem duas novas mensagens. Bruce, o que Cristo falou, meu seu pai? Está na hora de nós dois termos uma conversa sobre essa história de fantasia. Cuide-se, Sr. Wayne. Estarei aqui, se precisar de mim. Alfred, rastreio o Cavaleiro de Arkham. Está no sistema de túneis da minha gane. Ótimas notícias, senhor, mas estou detectando uma presença significativa de drones na área. Seria bobagem enfrentá-los sem o bate-móvel. Entendido. Devo abrir a entrada sul? Espere até eu chegar aí, Alfred. Não quero estragar as roupas. Ah, o que é isso, cara? Preciso falar com o bando do Harvey. A gente tem planos. Controle, responda que é só o comparto. Encontramos um dos bombeiros desaparecidos. Ele está sendo matido na área da Grand Avenue. Câmbio. Temos um trostos pesados do lado de fora do túnel. Sugiro extração imediata, senhor. Não, não vou a parte alguma. Estou atacando ele. Perdi um drone. Isso é um minuto de um atleta P&L. Só dirige. Você quer dirigir? Volta agora. Dá pra passar. O Batman bateu um cascavel diamante. Alfred, estão na guarda do seu time. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Alfred, temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. Minha nossa, parece que eles me isolaram do sistema. Deve saber que o senhor está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei um drone. Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando pra mim. É importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalha em cima da cura. Ah, morcego! Um toque meu em você! Não consigo entender por que não contou pra ele depois do xilique histérico do tipo. Ainda assim, se você se importasse com a Bárbara tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez ela nem tivesse sido sequestrada. Eles são uns azarados, morceguinho. Como eu e você. Pena que eles vão ser separados, graças à sua cruzada. Vamos recapitular. Bárbara foi sequestrada. E negaremos. Ela deve estar morda. Você está mentindo pro menino prodígio sobre isso. E o bom e velho Tim saiu sozinho pra salvar o dia. Não está tendo um dia bom, não é, morcego? Tem alguma coisa em mente? Não está tendo um dia bom. Robin saiu. Você não pode forçá-lo a se esforçar pela sua cura. Além disso, se ele acabar morrendo, você não vai precisar contar sobre a Bárbara. Todo mundo ganha. Você realmente acha que ele vai te curar da Coringa Chit? Nenhuma chance. Eu sou o crônico, Prince. Eu não melhoro. Nós dois sabemos que eu não tenho cura. O que é que eu estou matando ela? O que é que eu estou matando ela? Morreu porque não estava usando o maldito cinto. Ela ainda sabe lutar. Tinha os bastões ninja escondidos na cadeira de rodo. Ah, não, 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 não. Você não vai a lugar nenhum. Não, não é guerra. Faz suas vítimas. Reforçado, revestido com titânio, brindado. A não ser que você saiba exatamente onde atirar. Mas nem todos têm tanta ação. Você é bom, Cavaleiro das Trevas. Até melhor do que eu me lembrava. Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar. Ah, e não se preocupe com a Bárbara. Vou cuidar dela melhor do que você. O Batman está na sala de controle. Mostre para ele o que acontece quando mexe com a minha cidade. Não vai passar por mim. É o Batman. Eu nem te abate. Acho que tá bom. Não vai passar por mim. Vamos lá, o Batman. Não vai passar por mim. Oh! 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 Eita mais a branco, vale a mão! Vale o que? Levanta! Você se me for! A gente está comendo! Você não é o único que não te trazendo tanque para briga, mas é um único que tem medo de usar progéteis. Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui. Que tipo de aspirante é super vilão? Pensa que uma porta e um punhado de... ...quês poderiam ter o Batman? Não vai escapar, Batman. O Alvo Alfa atinge um cascavel de avante. Vale a da blindagem. Hora de rescatar o oráculo e fazer o cavaleiro pagar. Nos vemos no carro, Mestre Bruce. Vou atrás do cavaleiro. Ele está aqui nos túneis. Vamos torcer para que a senhorita Gordon esteja com ele. O que? O que? Ele está aqui. Abra a porta! Cuidado as portas! Lançando foguete! Aquele carro vai esmagar, gente! Não vou decepcionar, senhor, ele é meu! Não vou decepcionar, senhor, ele é meu! Não vou decepcionar, senhor, ele é meu! Achou o motor, braço! O TMP caiu, repito, o TMP caiu! Todas as unidades de apoio recuei imediatamente! Todas as unidades respondam, preciso sair daqui agora! O motorista não é o cavaleiro de Arkham, mas saberá onde eu posso encontrá-lo. Como se sente? Por ter perseguido o cara errado... Onde está o cavaleiro de Arkham? Você não vai encontrar ele! Acha que eu não sabia que você estaria me ouvindo? Aqui vai uma lição, Batman. Sei como você pensa. Significa que sei como derrotar você. Onde ele está? Com a Bárbara, Gordon. Ela é nossa agora. Você consegue imaginar o que o cavaleiro vai fazer com ela? O que você está fazendo? Não! Não pode fazer isso! Onde ele está? Ele foi ao encontro do homenzinho, o pinguim. Ele emprestou os esconderijos para o ataque. O cavaleiro vai pagar pelos serviços dele. É isso aí! Eu só sei disso! Eu vou falar! Para! Lembra de mais alguma coisa? Ele usa uma empresa de refrigeração como fachada. Os caminhões distribuem armas pela cidade. Qual é o nome da empresa? North! North Refrigeration! Obrigado. Alfred, preciso que descubra tudo que puder sobre North Refrigeration. Claro! Posso perguntar o motivo. O pinguim está fornecendo armas para o cavaleiro de Arkham. E nesse momento, ele é a melhor pista para encontrar Bárbara. Pare-se imediatamente, senhor. Ah! O senhor Fox está tentando estar em contato com o senhor. Lucis. Senhor Wayne, a nova melhoria do bate-móvel está pronta para uso. O Batwing está a caminho da Grand Avenue. Senhor War descobriu a vulnerabilidade que o cavaleiro de Arkham estava usando para transmitir através do seu equipamento. Fique tranquilo. Todas as nossas comunicações estão criptografadas. Tempo deixar o preço para evitar novas interferências? Mantenha o canal aberto, África. Quanto mais ele falar, mais vou saber sobre ele. Entendido, senhor. Senhor, localizamos uma aeronave indo em velocidade para Grand Avenue. Essa coisa fez um gira de 180 graus e registrou 12G. Não conheço nada capaz de fazer isso. Eu conheço. Vamos mostrar para ele o que significa ir na guerra. O gerador de armas MK3 permite que o usuário sobrecarregue armas secundárias, aumentando a capacidade de ataque. Bate-móvel avistado, Grand Avenue. O trono de armas foram atingidos. O trono de arma foi atingido. O trono de arma foi atingido. Manda a ver, sargento. Quero destruir aquele carro. Alvo, Alfa, planqueado. Drone abatido. A ata está começando a ver, não está? Como é que você não está conseguindo acompanhar? Perdi um cascapel. Eu vou te encontrar, e daí você vai morrer. Senhor, investiguei a decisão da Norte Refrigeria e Sun, conforme pediu. Parece que o Mestre Grayson está acompanhando o tema há algum tempo. Ótimo. Mande ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Bloodhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do terminal Hanlaf. Obrigado, Alfredo. Enquanto isso, senhor, de acordo com as leituras, o Cavaleiro de Ark mobilizou seus primeiros tenentes em blindados de transporte espalhados pela cidade. Beleza, galera. O vídeo de hoje está chegando ao fim. E se você realmente curtiu, não se esqueça, deixe o like, comente, compartilhe para mais pessoas assistirem este fechocito. Assine o sininho para não perder nada. Olhe os cartões do vídeo, que é sempre importante. Também notificação e as informações que estão na descrição do vídeo para saber mais informações do canal. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo.